Você vai conhecer agora o caso da Rebequinha. A Rebequinha é uma cadelinha que viveu com sua dona por 10 anos. E a sua dona com mais de 80 anos de idade desenvolveu... Qual é o porra do nome da doença? Ela desenvolveu um Alzheimer. E esse Alzheimer começou a fazer com que ela perdesse o sentido de criação de amor pela cadelinha. A ponto de espirrar veneno no nariz da cachorra, tentando dar fim à vida da cadelinha. Então nós fomos lá, resgatamos esse animal e hoje a Rebequinha, muito amorosa, muito carinhosa, está para a redução. Acompanhe mais esse caso e abra o seu coração. Adote a Rebequinha. Então gente, com base na situação do cachorrinho, está tomada por sarna. Vem cá, olha a situação da patinha dela. Vem cá meu amor. Dá uma olhadinha por favor, chega perto aqui. Ela está tomada por sarna, teve episódios. Olha só. Né meu anjo? As patinhas traseiras, olha o peitinho dela, carne pura, está vendo? Deixa o titio ver seu dentinho. Ela é nova. Ela não tem 6 anos. É? Não. É por causa dos dentes. Então o que aconteceu pessoal? Houve episódio na denúncia em que a pessoa já teve um certo atraso. Espirrou em ceticida. Cadê a sacolinha dela? Então nós estamos tirando ela daqui, porque não tem condição de permanecer dessa forma. Posso levar ela então, né? Pode. Posso levar? A senhora prefere? Por que a senhora está dando ela então? Só para a gente poder registrar. Perfeito. Problema de saúde meu. Tá, a senhora não tem mais condição de ficar com ela também, então eu posso levar por uma vontade própria, sem problemas, né? Posso levar ela e arrumar uma família para ela? Podemos já arrumar uma família para ela e que ela vai ser muito feliz, eu garanto para a senhora, tá bom? É o jeito. O cachorrinho não pode sofrer, embora a voz comove, né? Mas vocês estão vendo realmente que estou levando uma dela legal. Com o consentimento dela, expliquei realmente o que é mostrante. Ela vai comer maçãzinha. Tá. Tá. Posso levar ela então e arrumar uma família para ela? Posso? Eu vou cuidar dela também, tá? Pode ficar tranquila que eu vou cuidar dela. Obrigado por tudo que a senhora fez por ela, tá? Prometo que ela vai ser muito feliz. E se a senhora quiser ver ela o tempo todo, pode falar, pode chamar que eu te levo lá. Tá bom? Tá feliz, Hilda? Só para as pessoas entenderem que eu não estou fazendo isso forçado, a senhora está me entregando por livre vontade, não é? Por favor. Posso? A senhora está me entregando por livre vontade. Quantas maçãs tem? Quantas maçãs? Tem cinco maçãs. Tem cinco maçãs. Tem cinco maçãs. Tem cinco maçãs. É muita maçãs. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela gosta. Olha, Hilda. Hilda, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Vem cá, Hilda. Dona Hilda, eu só preciso aparecer aqui. Sim. Ela não pode pegar maçã. Tadinha. Ela vai ter uma vida feliz, gente. Ela é bem de idade. Ela não faz por maldade espirrar esse tecido no cachorro, essas coisas. Quantas maçãs? Ó. Ela é a Rebeca Gosta. Rebeca Gosta. E o Jó, deixa eu te falar. Ela tá vinha. Mas vem cá, a senhora que está dando a cachorra, eu estou levando ela forçada. É a senhora que está dando a cachorra. Não, eu estou dando. Está dando? Para que eu possa cuidar dela com carinho. Com carinho. Tá bom, então, Dona Hilda. Com carinho. Tá, porque a senhora está entregando, então, o cachorro? Só para poder deixar claro. Para ela não ficar na jogada em rua. E para ela não ter um lugarzinho que não judeia. Não judeia. Porque aqui ela está sofrendo, né? Você não pode cuidar mais dela, Ildo? Não. É que eu estou tentando deixar claro para as pessoas aqui. A senhora está dando ela de própria vontade, né? Estou. Tá bom, então, gente. Foi assim, Marcia. Foi assim. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos arrumar um lar feliz para a Rebeca. Preciso da ajuda de vocês para precisar o tratamento da Rebeca. Sarna. Ela, aparentemente, ela disse que a Rebeca... Para um miojinho para ela? Não, Ildo. Miojinho. Frango. Não precisa, não, miojinho. Mas ela come ração. Ela come ração. Espera aí. Que precisa ainda mais? Não. Para ela. Não precisa, não. Está tudo bem. Despede dela, então, Dona Hilda. Beijo. Senhor Jesus Cristo, senhora das Graças, senhora Velourde, e a Copa. Adio. Obrigado, Dona Hilda. Ela vai ser muito amada, tá? Obrigada por tudo que a senhora fez para ela até hoje, tá bom, Dona Hilda? Não. A senhora foi uma mãe muito boa. Não tenho dúvida disso, tá? Agradeça a Renatinha, que é bom. Você não jogou desse bichinho? Não, não sou de arraso. Eu sou assim, não bateria, não é? Não é dela. Não acostumou, olha. Espera aí. Olha. Porque ela tinha aprendizado. Olha, está querendo ir. Vem, velho. Vou precisar de comida para ela, que eu vou pagar a sua comida. Não sei. Vai ter muita comida para ela, não vai faltar nunca mais. Nessa vila de casas bonitas em Antigas da Moca, tá vendo? Nós vamos finalizando mais um caso. Acaba aqui o caso dela com a Dona Hilda, e inicia aqui o caso dela com a gente, e com algum de vocês aí, que de repente queiram ajudá-la, vão, inclusive, dar um lar para ela. Obrigado, compartilha esse vídeo. Vida nova para a Rebequinha. Vida nova para a Rebequinha.